Você bate aqui em cima também, pra poder salvar, porque eu gosto de colocar... Oi, minha gente, aqui, ó, eu vou fazer hoje é uma... O feijão tropeiro já tá pronto, né? Só porque eu guardei ele, é que já tá cozinhado o feijão, aqui já tem já a... Ah, qual é o nome? Já bate em cima, a couve, ovo, frito, né? Torresmo, tem tudo aqui, ó, feijãozinho, aqui, linguiçinha, bate. O torresminho, que é aqui, ó, o feijãozinho cozidinho, bonitinho, ó, pedacinho de ovo e tudo, todos os ingredientes, entendeu? Então, assim, leva torresmo, leva ovo frito, leva bananinha, leva linguiça, leva couve, e leva o que você quiser, e cenoura, e leva o que você quiser, raladinho também, se quiser, mas eu botei só o pinguiminho, e eu vou passar, só que aqui não tem, entendeu? Bate. Aqui não tem, entendeu? Aí eu só fiz o que eu tinha aqui, aí eu fiz um tropeiro, vamos lá, tô sopando a gordura, bate. Posso usar? É. Aí, como a gordura não tá quente aqui, eu vou só jogar na gordura. Só pra poder refogar de novo, eu vou colocar a farinha, bate. Pausar? É. E como eu não tenho de beber, eu vou colocar um pouquinho de sal, bem pouquinho, porque senão fica salgado. Vou remexer. Remexer, e bem, ó lá, como é que tá bonito. Nossa, querido, bem lá dentro, vamos. Bate. Bate, gente, eu tô falando pra poder pausar. Vai. Farinha. Bem pouquinho, e mexe, né? Pra poder, vai. Pausa. Hum. Aí, gente, tá aqui a farinhazinha, que misturei, vou pôr mais um pouquinho de farinha, porque não tem muito. Sai. Tem que ser farinha de mandioca, bate, pausa. Aqui, gente, ó, mostra o que dentro da panela. Agora aqui tá bom, ó lá, eu coloquei a farinha, tá no ponto. E aqui tem o feijão, aqui tem um arrozito. Vai, pausa. E aqui tem o macarrão alho e óleo, que eu fiz ontem. Mas aí eu esquento hoje. É aproveitando, não joga fora, não. Dica da Loura, aqui tá o feijão tropeiro da Loura. Agora que a Glau vai experimentar, pode vir. Pausa. Só um pouquinho na mão, vai. A Glau vai experimentar, vai. Vai, ela, Bocão. Hum. Vai. Até o próximo vídeo. Hum. Muito bom. Tá. O quê? Próximo vídeo. Dica da Loura. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.